Olha só, toda a linha Fiat Zero Kilómetro você encontra na Fiat Tempo, então aproveite porque tem ofertas, taxas especiais e o Marquinhos não vai perder negócio. Tem grandes vantagens, né Marquinhos? Claro, claro, sempre a Fiat Tempo trazendo as melhores vantagens aí para o mercado e fazendo sempre o melhor negócio para você. Aqui é o nosso lema, nós não perdemos negócio. Pode vir para cá conferir, a gente vai mostrar aquele ali que é muito querido e econômico, o Uno, né? Isso aí. Sem contar essa cor super moderna? Sem contar, né? Essa cor maravilhosa, o pessoal gosta muito, o pessoal pede, uma cor jovial, um carro muito completo também. Esse é o 1.0 Vivace, completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, airbag duplo e freios ABS. Esse carro está no... é garantia do menor preço mesmo, você não vai encontrar na cidade. R$ 29,790, o carro completinho. Pode comparar com a concorrência. Pode pesquisar. Pode trazer o preço, pode vir para cá, que nós vamos fazer o melhor negócio, pode ter certeza disso. Fiat Tempo e o Marquinhos aqui gerentão garantindo o melhor negócio para você, então vale a pena dar uma cotada antes e negociar com ele, tá legal? Então você acabou de ver o Uno, tem bastante variedade da linha Fiat para você, carro família. E agora vem para cá para a gente falar um pouquinho desse aqui, que é o queridão da família brasileira também. Exatamente, você que é um carro grande, precisa de um carro maior, um Quartamara melhor, espaçoso, família grande. Palio e Candy, olha, nós temos toda a linha, 1.4, 1.6, Adventure e ó, o melhor de tudo, toda a linha desse carro com taxa zero. Você vai financiar com taxa zero. Fantástico, gente, imagina só, zero de juros para você. Aí sim é um investimento e hoje em dia a carro é uma necessidade cá para nós, né Marquinhos? Não tem como, né? Eu brinco até, eu falo assim que agora é a nossa perna, né? Não dá mais, se depender só da perna você não vai para lugar nenhum. E com esse calorão tem que ser o carro e ainda com o ar condicionado, tá? Exatamente, exatamente. E aqui tem, né? Tudo completinho, gente, garantia qualidade e é Fiat, né? É Fiat, né? A marca aí que é campeã de venda há 12 anos no Brasil. Sim, venda de vendas, é verdade. Tem uma variedade enorme, toda a linha Fiat para você, cores muito modernas, atuais, hein? Ficar o que é toda a família. Aqui então já sabe, taxa zero, venho negociar mais. E o carro da pessoa usada, não entra um par de pagamento? Claro, claro. Fazemos a melhor avaliação do seu usado, pode trazer. Nós vamos avaliar o seu carro, vamos pegar ele na troca, você vai entrar com ele com parte de pagamento, quer levar o valor dele de troco, está afim de pagar uma continha, está afim de investir em outra coisa. Interessante. Pega o teu carro na troca, devolva o troco para você e você começa aí com um carro zero quilômetro, um carro bacana, novo. Você começa um ano sem dívida, tranquilo, tá certo? Tem que usar a cabeça, né? É isso aí. Continuamos então, vamos mostrar um pouquinho também o Palio. Preço especial, oferta subespecial, Palio Fire, zero quilômetro, 2014, tá? Com airbag duplo e ABS também esse carro. Eu vou fazer hoje um preço diferenciado, ó. Sem entrada, parcelinhas de R$ 5,99, sem entrada. Gente, é um carro zero quilômetro, precinho de semi novo, hein? Exatamente, olha, e tem mais, tá? Com zero de entrada assim também, eu vou fazer no Mille, eu ainda tenho algumas unidades com preço ainda reduzido, IPI reduzido. Vou também fazer em 60, sem entrada também e você vai pagar parcelinhas de R$ 5,39. É muito barato. Aí sim, gente, mas tem que aproveitar que são as últimas unidades nesse valor sem entrada e essa parcelinha boa. Gente, é um carro zero, cheirando a novo, seu, totalmente seu, um Fiat zero quilômetro. Agora, para finalizar, mais um carrão aqui da casa, hein? Um super carrão, ideia de Venturi, 1.8, 16 válvulas, completíssimo, é um carro diferenciado, um carro com um ar mais esportivo, né? Para você também que tem a família, quer passear. Olha, esse carro é completão, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, som com MP3, rodas de liga leve, airbag duplo, freios ABS com EBD. Carro completíssimo, completíssimo e, ó, também vou fazer para você, taxa zero de financiamento, tá? Gente, não pode perder. Vai financiar sem juros. Pequena entrada, o restante, sem juros, nada, 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 nada. Facilita demais a vida da gente, né, Marquinhos? É para facilitar, né? Então, gente, corre aproveitar, por favor. E a pronta entrega também tem algumas unidades, né? Todas, todas as unidades anunciadas a pronta entrega, todos os carros da linha a pronta entrega. A Fiat Tempo tem um estoque enorme, são mais de 700 carros no estoque. Nós atendemos toda a região. Você que está aí, ó, na região me assistindo, Sumaré, Cortolândia, Americana, Santa Bárbara e Campinas, claro, Valinhos, Vinhedo, Paulinha. Vem para cá. Nós estamos aqui na Avenida... Orozimbo Maia, 2204, o telefone nosso é o 3344-5000. Fiat Tempo, corre. Orozimbo Maia, 2204, o telefone nosso é o 3444-5000.